fala canabistas olha que eu tenho aqui pra vocês hoje pirulitos de cannabis produzidos pelo the good guys eles têm diversos sabores e cada pirulito contém 50 miligramas de thc o que eu mais gosto deles é que eles vão liberando uma quantidade de thc de uma forma bem devagar o que vai te dar uma onda bem leve mas constante eles são perfeitos se você quiser ser mais discreto tipo no cinema ou show e lembrar a galera se tiver isso em casa manter fora do alcance das crianças você encontra esses pirulitos nas melhores dispensaries aqui nos estados unidos e fique ligado se você quiser saber mais sobre o universo da cannabis se liga no nosso canal